Ha ha! Ha ha! Ha ha! Olá, eu sou Cid Cachorro Louco. Estou aqui para apresentar a vocês a prova de hoje do Big Tweet Brasil. O nome da prova é Moeda no Copo. Você vai precisar de 10 copos descartáveis, como esse. Também de 10 moedas de 10 centavos, como essa. Agora, vamos ao vídeo demonstrativo, onde o Gore, você fez a prova? Sim, eu tentei realizar. Não ficou lá aquelas coisas não, mas acho que dá para entender. Então, vamos ao vídeo e voltaremos depois para mais informações sobre o que você tem que fazer na prova. Ok? Vamos ao vídeo! Tchau! 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 de cachorro louco, estou aqui para dizer a vocês. Vocês viram como a prova é realizada. Temos apenas algumas observações. Em algum momento ou em todo o vídeo, por favor, o seu rosto tem que aparecer. Ao final da prova, como foi visto no vídeo, mostre os copos com as moedas dentro. Se você errar, não volte do começo, continue até o final. Esta é mais uma prova para o Big Tweet Brasil. Eu, eu sou Cid Cachorro Louco e o canal do Dr. Gore vai estar com vocês na trajetória para sabermos, ao final do jogo, quem será o campeão. Até a próxima. Não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo. Obrigado.